Morro do Moreno Uhuuu Mais uma vez estamos aqui Obrigado meu Deus Por essa natureza maravilhosa Por esse dia maravilhoso Pelo dom da vida Senhor Até uma criança gostaria de fazer Você vai voltar na verdade Aos seus dias de criança Tenho certeza disso Eu tenho um vídeo No Morro do Moreno motivacional Era um vídeo para ser só para os amigos Por isso eu estou sem camisa Então me desculpe por isso Mas é um vídeo com uma mensagem muito boa Eu acho que você vai gostar de assistir Este vídeo se encontra neste canal Na playlist motivacional Como o Richard Rasmussen ensinou Tem que tomar cuidado onde põe as mãos Porque os maiores perigos da floresta São os menores Olha que situação Tudo isso para tentar passar uma mensagem positiva para você Isso você não encontra no canal do Medralha Quem vê uma plaquinha como esta tão bonitinha no local certo deve pensar que foi a prefeitura que mandou fazer isso Mas não foi um grupo de estudantes que veio aqui e espalhou diversas plaquinhas tentando conscientizar as pessoas de manter a natureza limpa e onde você pode conseguir a água Qualquer pessoa é capaz de fazer alguma diferença Por isso aonde quer que você esteja saiba que você pode fazer muita diferença As pessoas sobem aqui e eu estou subindo sem corda Eu estou me sentindo o Tom Cruise de Missão Impossível 2 Não faz muito tempo eu trouxe uma pessoa aqui Não faz muito tempo eu trouxe uma pessoa aqui Enquanto nós subíamos um grupo de pessoas passou por nós E dentre elas havia uma pessoa com iPad, iPhone Embora eu seja muito fã de Steve Jobs É triste ver como a cultura do consumo está consumindo a nossa sociedade Porque mesmo inserida em tamanha grandeza da natureza Essa pessoa que eu trouxe ao se deparar com aquele iPad diante dela Falou assim Nossa, ter dinheiro é outra coisa né Ter dinheiro é outra coisa Nunca a indústria do prazer foi tão forte como na época que vivemos hoje E mesmo assim nunca tivemos pessoas tão tristes Quem precisa de muito para viver Viverá mendigando migalhas de prazer Porque diante de uma beleza dessa Quem pode pensar em iPhone, iPad ou qualquer outra coisa A não ser agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo Glória a Deus! Aleluia! Quando você agradece o que você tem Deus te dá aquilo que você precisa Aquilo que você quer Um dos segredos da vida É ser feliz agora Com tudo que você tem Se você aprender a ser feliz agora O iPad, o iPhone Virão até você Porque todos querem estar diante de alguém feliz Eu não me canso da beleza desse lugar Meu Deus Eu cheguei e começo a tocar Eduardo Costa Tudo bom? Dá uma água aí por favor Obrigado Obrigado